O programa Neto Orca hoje está no município de São Leopoldo, 50 anos do CDL de São Leopoldo, desde 1965, prestando grandes serviços não só ao comércio, mas principalmente para a sociedade. Verdade, a CDL de São Leopoldo é uma das CDLs atuantes do estado do Rio Grande do Sul e hoje uma data muito especial, festiva, casa cheia, onde se comemora uma data tão significativa na vida e na existência de uma entidade. Fundada em 1965, 50 anos portanto, trabalhando em prol do associativismo, buscando ações em conjunto e fortalecendo o comércio. O comércio de São Leopoldo é uma expressão estadual e nacional, um comércio forte, pujante e que tem sido notado por diversas redes que aqui se instalaram. Então, nós estamos orgulhosos de ter uma CDL, como a CDL de São Leopoldo, afiliada à federação e fazendo o trabalho dentro de uma linha de qualificação, planejamento e colocando em prática as ações com início, continuidade, fim, e medindo essas ações dentro de uma velocidade que o mercado exige. Presidente, uma justa homenagem hoje dos Correios, selo, carimbo, é uma homenagem a um comércio, a um varejo, a uma sociedade que não se entrega à crise. É verdade, esta homenagem que vai acontecer hoje durante a solenidade oficial, certamente é de muita significância para a existência dessa entidade, a CDL de São Leopoldo, mas especialmente é um ato que entusiasma os comerciantes a continuarem a participar das atividades da CDL, estimulam e, num momento onde nós vivemos aí um desequilíbrio econômico-financeiro no país todo, mas que com trabalho, com determinação, especialmente com o planejamento, nós temos condições, sim, de vencer essa crise. Aliás, nem crise não é, ela é uma situação momentânea de contenção de gastos e aonde nós temos aí uma retração nas vendas. Mas que certamente, ali adiante, com esforço, com um plano de marketing bem elaborado por parte dos lojistas, as entidades auxiliando, nós chegaremos, sim, ao sucesso no final de 2015. Presidente, o senhor, como uma grande liderança local, como presidente do FCDL, presidente Beto, alguns meses atrás, o grande marketing, o grande inovador era investir, aplicar no negócio, treinamento, contratar novos colaboradores. Hoje nós temos para ter desenvolvimento de competitividade. Hoje, para se tornar competitivo, tu tem que demitir colaboradores, tu tem que reduzir investimentos, tu tem que julgar o teu negócio. Esse efeito zampona não prejudica o empreendedorismo? É, na verdade, são adequações momentâneas, mas o comércio, ele não demite colaboradores qualificados. Ele, certamente, ele está demitindo pessoas que foram contratadas quando as vendas estavam aquecidas, e aqueles que realmente não dão resultados, são os primeiros, então, a fazerem parte dessas listas de demissões. Mas o fato ocorreu especificamente no mês de abril. Em março, nós tivemos aí um número de contratações expressivo, mesmo com esse desequilíbrio econômico-financeiro do país, nós tivemos muitas contratações. E o comércio, ele carece de pessoas qualificadas. Portanto, aquela pessoa que tem competência, aquela pessoa que é comprometida, ela contribui para a empresa, ela contribui para a sociedade e dificilmente ela será demitida. Então, o segredo da história está em ser competente, estudar e comprometido com a empresa. Presidente, para a última pergunta aqui, o governo está precisando cada vez mais de empreendedores, empreendedorismo para gerar resultados, impostos, mas ele está colocando numa situação o empreendedorismo em direção ao abismo. Como é que o senhor pensa? É verdade, essas decisões que foram tomadas nessa semana ainda, com o aumento dos juros, a taxa Selic em 13,75, isso depõe contra o consumo. As pessoas se retraem e isso já está acontecendo o reflexo lá na caderneta de poupança, onde as pessoas estão tirando, já tiraram 33 bilhões de reais esvaziando para poder comprar à vista aquelas suas necessidades. E isso faz com que ali adiante a máquina pare. Então, é hora do governo rever esse aperto econômico, financeiro que estão fazendo e apostar no empreendedorismo, apostar na produção, porque o trabalho gera riqueza, gera renda. Renda e riqueza geram oportunidades de trabalho. E quando se tem trabalho gerando renda e riqueza, se tem poupança. Quando se tem poupança, se tem capacidade de investimento. Eu acho que essa leitura o governo não está fazendo de forma adequada. Se houve erros na gestão anterior, onde foi gasto em demasia, o governo deveria se focar em redução de custos. E sim, entender muito bem a sua máquina e fazer com que essa máquina seja gerida de forma profissional e competitiva. Presidente, como é que o senhor se sente hoje, 50 anos de uma afiliada? O senhor é a grande liderança do FCDL. Aqui, nessa celebração, uma festa, um momento emblemático dos 50 anos do FCDL de São Leopoldo. É, são 800 pessoas da comunidade que estão presentes. Nós temos liderança de todo o Estado, hoje, do movimento logista aqui presentes. É uma atividade que está começando a dar resultado em todo o Estado. Onde nós, lá no início, nos propomos a profissionalizar o varejo. E nós estamos conseguindo. Você mesmo é testemunha disso. Hoje, exatamente. E hoje, capacitando. Hoje nós temos um programa com mais de 1.100 empresas que estão engajadas no Q Comércio. Que é um programa justamente de treinamento, capacitação. E fazendo com que as pequenas empresas sejam competitivas com o grande varejo. E buscando o seu espaço. Então, esse evento de hoje à noite é um reflexo daquilo que nós planejamos lá em 2007. E assim ficou pronto.